Olá pessoal, você está cansado de viver de salário em salário? Hoje vamos falar sobre como dominar suas finanças e construir riqueza. Vamos lá, entendendo suas finanças. Para começar, é importante entender suas finanças. Você precisa saber onde está gastando seu dinheiro e como pode economizar. Dica 1. Crie um orçamento. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não economizam é porque não tem um orçamento claro. Crie um orçamento que atenda às suas necessidades. Dica 2. Invista em você mesmo. Invista em cursos, livros, experiências que possam melhorar sua vida profissional e pessoal. Dica 3. Poupe e invista. Poupe pelo menos 20% do seu salário e invista em opções seguras, como fundos de investimento ou ações. Dica 4. Evite dívidas. Dica 5. Dívidas pode ser um grande obstáculo para alcançar a liberdade financeira. Evite dívidas de cartão de crédito e empréstimos. Dica 5. Tenha paciência. A construção de riqueza leva tempo e disciplina. Tenha paciência e persistência. Domine suas finanças e construa riqueza com essas 5 dicas. Lembre-se, o sucesso financeiro é um processo, não um evento. Compartilhe suas dicas de finanças nos comentários aqui abaixo. E não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre finanças e sucesso. Forte abraço e obrigado por assistir.